Tudo aquilo que é misterioso aguça a curiosidade humana. E sem sombra de dúvidas, as pirâmides são algumas das coisas mais misteriosas que existem no nosso mundo. Construções milenárias que vieram guardando inúmeros segredos através dos tempos. O mundo passou por evoluções e revoluções, por guerras e muito mais. E as pirâmides persistiram a isso tudo. E mesmo hoje em dia, elas ainda desafiam a ciência e a compreensão humana. No vídeo de hoje, iremos falar sobre vários desses mistérios das pirâmides. E antes de tudo, antes de começar, eu gostaria de deixar claro que existem sim mistérios, mas também existe muita informação errada e às vezes as pessoas subestimam a inteligência humana. Os egípcios fizeram suas maiores construções com esse formato de pirâmide, mas vários e vários outros povos antigos também descobriram que esse formato de construção era bem duradouro e resistente ao tempo. E por isso, existem pirâmides no México, na China e em vários outros países. E coincidentemente, vários outros povos também mumificavam seus mortos, pelos mais diversos motivos culturais ou religiosos. No caso dos egípcios, no início dessa civilização, os mortos eram enterrados em covas rasas nas areias do deserto. O clima seco dessa região acabava causando uma mumificação natural dos corpos. E isso teve um impacto cultural e religioso muito grande nos egípcios, que aprenderam e passaram a mumificar seus mortos de maneira intencional. Eles acreditavam que o corpo devia estar bem conservado e carregando o máximo de bens materiais possíveis para assim ter uma boa passagem para o mundo dos mortos. E aliás, vocês sabem por que essas múmias egípcias eram enroladas em bandagens? Por dois motivos. Primeiro, cada uma dessas bandagens tinha uma oração específica para o morto. E segundo, para deixar o corpo mais rígido e assim o cadáver podia ser locomovido e manuseado de forma mais fácil. Mas enfim, vamos às três majestosas pirâmides do Egito. Com certeza, o maior mistério envolvendo elas é a maneira como elas foram feitas, principalmente a grande pirâmide de Keops, a maior de todas. Vários e vários cientistas já tentaram explicar de alguma forma como essas pirâmides foram feitas, e você pode até achar documentários pela internet de pessoas afirmando com certeza alguma coisa. Mas eu garanto para vocês, ninguém até hoje conseguiu explicar. Algumas teorias até fazem muito sentido, mas falham na hora de explicar os pontos mais importantes, como o peso dos blocos, o tempo que levaram para construir a pirâmide e principalmente a perfeição geométrica dessa pirâmide. Para vocês terem ideia, a grande pirâmide é constituída a partir de mais de 2 milhões de blocos de pedra. Cada um desses 2 milhões de blocos de pedra pesa em média 2 toneladas e meia. Mas existem blocos ainda maiores e mais pesados, sendo que o mais pesado descoberto chega quase nas 70 toneladas. A estimativa é que existia um exército de 30 mil trabalhadores que durante 20 anos atuaram na construção dessa pirâmide. Parece um número alto, mas mesmo assim essa conta é simplesmente impossível, porque para colocar todos esses 2 milhões de blocos de pedra no lugar dentro de 20 anos, um bloco teria que ser encaixado perfeitamente a cada 5 minutos. Isso se os trabalhadores trabalhassem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lembrando que cada bloco pesa em média 2 toneladas e meia ou mais. Mas calmem aí que ainda tem mais coisas para a gente observar. É necessário deixar claro também a precisão de cada um desses blocos. Não existe argamassa ou nada do tipo colando os blocos das pirâmides. Cada um dos lados de cada bloco de pedra foi cortado de maneira tão perfeita que eles se encaixam simplesmente estando um do lado do outro. É como se cada uma daquelas pirâmides fosse um quebra-cabeças gigante montado. Essa perfeição é tão grande, mas tão grande, que a grande pirâmide com 240 metros de cada lado e 146 metros de altura, se olhada de cima, vai ter apenas 6 milímetros desviados do topo até o centro de sua base. 6 milímetros de erro milênios depois de sua construção e após colocar 2 milhões de blocos de 2 toneladas e meia. Mesmo nos dias de hoje, nenhuma das grandes construções modernas passa nem perto de tal perfeição e os próprios engenheiros, arquitetos e matemáticos admitem que é praticamente impossível construir algo assim. E justamente aqui, os egípcios criaram outro mistério. Eles eram um povo que deixava tudo perfeitamente explicado, registrado em papiros ou nos desenhos em suas construções. Como tomavam banho, como mumificavam os mortos, como criavam seus animais. Porém, em nenhum lugar, nem mesmo rabiscado numa pedra, eles explicaram como construíram as pirâmides. Não temos absolutamente nada. Mas calma, se você acha que as pirâmides são mistérios apenas porque não podemos explicar como elas foram feitas, tem mais, muito mais. Por exemplo, como se não bastasse toda essa perfeição na sua construção, elas ainda estão alinhadas com as estrelas, mais especificamente com a constelação de Orion. E não achem que isso é pouca coisa. Pensem, além de toda aquela perfeição na construção, eles ainda fizeram tudo perfeitamente alinhado abaixo de uma constelação. Isso há milhares e milhares de anos atrás. Eles não tinham apenas uma arquitetura mais evoluída do que a nossa de hoje em dia, digamos assim, como também conhecimento sobre astronomia e combinaram essas duas coisas. Outro grande mistério é a finalidade dessas pirâmides. Alguns arqueólogos do passado deram a resposta fácil de que as pirâmides eram tumbas de pessoas importantes. Mas isso não é fato e é um grande erro espalhar essa informação. Nem em todas as pirâmides foram encontradas múmias. Em nenhuma das três pirâmides, que são as mais importantes, por exemplo, nunca foi encontrada uma múmia. Costumam dizer também que essas múmias foram saqueadas por ladrões há muito tempo atrás. Mas isso também não faz sentido. Lembram que eu falei que cada bloco, em média, pesava duas toneladas e meia? Que ladrões são esses que abrem uma entrada com todo esse peso, acham uma múmia dentro e quando vão sair ainda fecham a entrada de novo? E ainda tem mais. Os próprios cientistas que descobriram a pirâmide de Keops tiveram que dinamitar a construção para achar as entradas. Então se antes deles, simples ladrões conseguiram entrar nessas pirâmides e sair sem nada disso? Bom, eu simplesmente não tenho o que dizer. Acho que vocês já entenderam. E esses são os maiores mistérios das pirâmides. Algumas pessoas preferem fazer vista grossa para as teorias dos cientistas e acreditarem neles. Outras pessoas mais entusiastas do incrível acreditam que os egípcios tiveram a ajuda de alguma outra civilização evoluída, se é que me entendem. Eu prefiro não tirar nenhuma conclusão a partir do nada e deixar tudo em aberto. O importante é juntarmos todas essas informações desse vídeo, sabendo que essas pirâmides foram construídas por uma civilização que viveu entre 4 e 10 mil anos atrás, numa época onde os outros humanos ainda estavam inventando ferramentas ou se queimando com fogo. E o mais magnífico de tudo isso, As construções deles perduram até os dias de hoje. E até nos dias de hoje não conseguimos explicá-las. E nada melhor para fechar esse vídeo do que um próprio ditado egípcio. O homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. E olha só o mês do que Breezerra assumitou por um joguinho de идеais. と思em assim pessoal. E aí E aí E aí